grande dia então coloca o grande dia na tela seu janones foi entregue às cobras e só tá faltando a pá de cal olha isso aqui pgr se diz favorável a ação de bolsonaro contra janones por xingamentos ele xingou bolsonaro de um tudo o bem feito para ele né que tá com pena do coitado que vá para o lugar dele o janonismo cultural foi para o brejo ou gente quem não era esse janones durante a campanha afobado e agora que ajudou a eleger o cara lá abandonado ele ajudou na eleição do 9 a verdade tem que ser dita ajudou ele quis ensinar mas quem aprendeu a lição foi ele a lição de como pt abandona seus aliados ele não ocupou e nem vai ocupar nenhum cargo na gestão do petista porque o lula sempre tem os seus foi para a linha de frente mas esqueceu que os reis da partida sempre sacrificam os peões primeiro ai samanta mas você tá comemorando o que aconteceu com janones ele tá sendo processado pelo que ele falou onde é que fica a liberdade de expressão meu amor nesse caso a liberdade de expressão está intacta janones não está sendo censurado contra ele foi aberto um processo transparente e que tá dando oportunidade dele se defender ninguém baniu seus perfis ninguém o impediu de continuar falando entendeu a diferença a justiça segue justa com janones quem não teve reciprocidade com ele foi o lulismo tá com pena do janones então leva pra casa se nem o lula quis que era amigo porque que eu vou querer então faz o seguinte compartilha esse vídeo Tchau, tchau.